Tudo começou com uma provocação. A gente pode desafiar algum amiguinho pra jogar com a gente aqui, que o Ian de Brasília tá na fila. Ele vai tomar uma surra do Zé Guimba, entendeu? E vai ser assim. O Edu, quando joga contra a gente... Não, o quê? Eu sou Ian de Brasília? Eu sou Jiu-Jitsu? Que prau! Vai tomar só soco na cara, rapaz. Marcelo Wagner não gostou, declarou guerra. Eu quero você, Ian de Brasília. Cadê você? Crá-lo, Guimba. Crá-lo, Guimba. Zé Guimba, campeão do WFA, invicto, das nocautes, é o maior trocador da história do peso médio. Ninguém conseguiu pará-lo até agora. Dizem que seu soco equivale a 450 volts. Marcelo Wagner, também campeão da WFA, prodígio do Jiu-Jitsu, quer provar ao mundo que suas finalizações são mais eficientes do que os socos do Zé Guimba. Dois campeões. Somente um vitorioso. Não perca essa luta histórica. A qualquer momento no canal de Esporte Pila RJ e Ian do Brasília. Clique na imagem para se inscrever no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto